Primeiro, o porquê destes questionamentos, porque a questão da identidade coloca-se em termos completamente diferentes. Nas sociedades capitalistas avançadas e nos outros países, eu tenho também, como você mesmo no Brasil, e os problemas de identidade, principalmente nos outros problemas de identidade, como que se fronta a cultura americana, australiana ou indese. Portanto, saibamos do que estamos a falar. O que eu lembro sempre nestas questões é que o discurso que se disser, como todos os vossos discursos, tem de ser globalizante e evitar a totalidade. Eu acho que há algo, essencial, de rico, de muito, que escapa a essa leitura e que não pode ser reduzido a essa leitura. Quando você me diz, ah, o que você fala, se passou o momento, desculpe, realmente, realmente, se não estão com os problemas, mas se não percebemos que, atualmente, nós estamos a enfrentarmos tão bem como podemos, como nunca nos confrontamos antes, e desculpe a interrupção que é ser breve, temos bombais, tecnologia, temos desmaior, modificação do código financeiro humano, temos biológicos, temos, também, de ser excessive de interrupção que somos um mundo. Queremos um 사H, é que tem um desenvolvimento em um humor, mas, no Brasil, não há uma escolha de termos de transformação de ser. Ainda é que uma escolha de, dentro de uma escolha de políticas importantes e uma escolha de um dinheiro que tem a ser legal de que é um livro que escapa, precisamente, a todos os nossos modelos conceituais, porque seria para isso necessário ainda estar por inventar a linguagem que possa dar conta da riqueza e da multiplicidade daquilo que está em jogo. E nós utilizamos os modelos conceituais anteriores. E não serve. Daí o constante fracasso de toda essa priorização. Depois estará a dizer que, ah, nós estará a falar que esse mundo for ultrapassar quem nós for falar nisso. Peço desculpa, está-se a repetir. Está bem, pronto, pronto. Ok, ok, ok. Estou a tentar explicar. Só vou esclarecer novamente que, infelizmente, eu não conheço o que você pensa mais a fundo. Então, não estou querendo te imputar essa ideologia ou não. Estou falando só do que eu entendi do que você disse aqui. Mas, numa próxima, talvez você possa esclarecer quais são as diferenças. Então, mas eu acho que, bom, primeiro, sempre estamos usando categorias e conceitos antigos. Todas as categorias e conceitos são antigos. Não faz sentido nenhum eu propor aqui uma categoria do nada. uma categoria que surja ex-nirrimo, que eu invente totalmente de novo. Todas as categorias e conceitos vão se modificando historicamente. Pensar que o uso do Gisele, ou do Rancière, ou de qualquer outra, dos conceitos do século 19 e 18, é um retorno às condições de pensamento do século 18, é francamente ignorar a possibilidade de reventura, a possibilidade de criar articulações de conceitos, a possibilidade de os conceitos dizerem outras coisas. Quando eu falo, por exemplo, de uma totalidade que se dá pela universalidade direta da parte do sem-parte, ela já está pensando exatamente nas particularidades de que você está falando, nas multiplicidades de que você está falando. Ela é uma abstração? Sim, mas pensamento se dá por abstração. Mas eu estou inteiramente... Eu penso que nós vamos andar um bocado aqui a monocluir, vamos ter uma certa reituração. É, eu só queria apontar quanto às questões da arte, concordo totalmente que eles entendem a diferença entre filosofia e arte, entendem que exista um lugar próprio da arte, uma possibilidade própria da arte, por isso que eles, principalmente o Rancière, o Zizek aborda menos o problema propriamente estético, ele, em geral, usa as obras de arte de uma maneira própria, não entra na discussão propriamente estética, mas o Rancière, sim, entende que a arte produz um tipo de expressão que, como ele disse, faz um repartimento sensível, vai além das nossas categorias lógicas atuais. e isso que é rico. Agora, pensar que a arte faz parte de um campo pré-lógico, pré-expressivo, pré-conceitual de presença de produção, de... não concordo, a arte instaura lógicas, eu acredito, me parece que é, eu, aliás, sou tenso estética, minha área é estética, todas as experiências artísticas, na verdade, estão repropondo lógicas, estão reconfigurando lógicas, estão se afastando de algumas lógicas para propor outras. A questão não é a abolição do discurso para dar conta de algo anterior, de uma produtividade anterior à representação. A questão é a rearticulação das representações de discursos para dar conta da inconsistência delas mesmas. Mas não são. Mas não são. Não sei se há mais perguntas... Eu gostaria de dizer o seguinte... É evidente que toda a gente, toda a audição que tem direito à palavra, a sua possibilidade só peça é que não monopolize a palavra de tal modo que, através de repetições daquilo que já disse de manhã, etc., possa, enfim, impedir a diversidade do debate. Só peça que, por outro lado, há um horário a concluir. Temos que conseguir, e forçosamente, é impeditivo de extensas, extensos solilóquios, ou monólogos, etc., etc. Não sei se há mais perguntas... Eu ainda não respondi a pergunta. Então, posso? Eu contava até, depois, impede a resposta ao tipo de perguntas. É uma monopolização da palavra. Então, vamos a outra questão. Eu acho a pergunta muito bacana, muito pertinente. A gente tem que separar mesmo, né? Uma é apontamentos de momentos históricos em que se deu a institucionalização dessa parte do Sembarte, essa... Como até aqui, digamos, vem se dando. E outra coisa é pedir... Eu acho que ninguém aqui vai cair nesse erro, mas devemos falar... Pedir de filósofos que eles proponham claramente, programaticamente, um caminho. Isso não é necessário, não é um modo de operar da filosofia. A filosofia não tem a obrigação de propor caminhos e produzir acontecimentos. Ela tem, sim, a obrigação de tentar entender como os acontecimentos do passado ocorreram. E como a gente pode reconhecer isso. A institucionalização da parte do Semparticidal tem em torno, na verdade. No Estado, por exemplo, tem em torno, já que eu falo rapidamente dessa crítica do Badiou ao Estado. O Estado, entendido hegelianamente, e como o Zizek entende, e como eu acredito que é mais produtivo entender, não é um aparelho simplesmente opressor, dominador, que está do lado do status quo. Ele é profundamente contraditório. Ele absorve em si, movimenta as contradições sociais. Aliás, um exemplo muito interessante disso é justamente o dos direitos humanos, como o colega que não está mais aqui estava falando. Aliás, o diálogo do Zizek, quando ele fala de direitos humanos, é com o Rancière também. E o que o Rancière vai dizer é que os direitos humanos não podem simplesmente ser rechaçados, como por ideologia, como algo que não interessa, como vazios. O Rancière nada cai no vazio. Sem que alguém ocupe aquele lugar. De fato, ele diz que os direitos humanos são aqueles direitos que não nos interessam mais, então a gente dá para quem... Dá para a parte do sem-parte para eles ficarem quietinhos. Mas quando a parte do sem-parte assume esses direitos, eles têm a possibilidade de ressignificá-los. é o que a gente vê no movimento histórico da modernidade, em que a declaração de direitos humanos não serve só como uma instauração de uma igualdade formal, mas como um trampolim para novos direitos, para novas exigências, para novos movimentos. Um sujeito que passa a ser dotado de direitos, por mais vazios e abstratos que ele sonhe, é um sujeito dotado de direitos. E se vê como um sujeito dotado de direitos, não sempre, mas muitas vezes. E essa dinâmica dialética está no Estado. Essas partes do sem-parte que foram surgindo foram sendo imbricadas no Estado da forma atual. O Estado, por isso que ele não é simplesmente um aparato dominador, ele é também muitas vezes um aparato de segurança social, de apoio a populações que não têm essa segurança, que são fragilizadas. Acho que uma crítica em abstrato do Estado é muito perigosa, porque ignora diferenças reais. Por exemplo, já que a gente falou da questão da tomada do poder, já que há um poder, eu entorno e... Posso passar um momento breve. A tese do D.J. é que não é essa. A gente tem visto que foi feita sem realizar o universalismo, ou universalidade. Isso foi realizado. Essa precária e formal institucionalização, às vezes não foi tão precária como isso, uma vez que algumas minorias e algumas aspirações foram realizadas. Mas isso não é o universalismo, não é o universalidade. É só isso. Agora, desculpe... A questão de explicar-se a diferença que há conhecimento de universalidade e cosmopolíticos. A pergunta é para o Artur? Não, é para o Sr. que me falou tanto da universidade. E também seria interessante, porque é uma das questões de tradução que existe sempre e que tem análise, é uma questão interessante. A questão do Swaman, assim mesmo, com S1, Swaman, S1, o ciclo inicial e o ciclo pessoal. Portanto, tira-lhe um pouco quando estamos a falar em nome da universalidade. Esta é a questão da comunidade. , o que é o primeiro? A parte que há, há uma descomparação. Não vai, há descomparação. Não, 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 não vamos agora entrar nesse edital... Não, eu gostaria de dar a palavra à ... à ... à ... para fazer uma questão ao orador, que é por isso que está estudando, é por isso que vocês estão usando, é por isso que vocês estão usando, é só para... Não, não é entre assistência, entre a mesa e o orador. Mas é para dizer isso, é para dizer isso. Ah, ok. É para dizer que eu não estou aqui para entrar em diálogo para lá, o senhor se... Não, eu gostaria que as perguntas fossem colocadas ao orador e não à assistência. Faz o doutor Gabriel. Certo. Bom, Artur, acho que você colocou várias coisas interessantes sobre a aproximação entre o José e o Rancière, mas eu queria saber se você tem alguma posição sobre algo que eu acho que a gente diferencia, se você pensa sobre isso e tal. Estou pensando em visão para lá, que o José vai se localizar um pouco no debate entre a determinação do lado econômico ou a recuperação do conceito do político, no qual ele vai localizar o Badiou, o Rancière e alguns autores que vão trazer primordialmente a noção de político para uma transformação social e tal. Então, o que eu entendo, ele vai discordar exatamente desse ponto, dizendo que a economia não é do título à política, ele vai se colocar como alguém que precisa pensar dos dois lados para poder estabelecer a sua própria reflexão e eu queria saber se você tem alguma ideia sobre o lugar da economia no pensamento do Rancière, como é que essa divergência se coloca e também queria saber se é possível fazer alguma questão sobre alguns trabalhos da manhã, Joaquim. Bom, há alguns oradores que, entretanto, estão ausentes, eles não poderiam responder. Mas seria para vocês. Para mim? Faz favor. Faz favor. É, porque comum existir. É, porque você falou uma coisa sobre, assim, é uma reflexão que se você pudesse desenvolver mais também, essa reflexão, você estava trabalhando a questão da unidade da multidão. Sim. Você, me parece que o Zizzi, como você o trouxe, ele pensa, ou na verdade há talvez uma ausência de solução nesse ponto para pensar como é que a multidão vai se tornar um sujeito ou vai poder fazer uma ação conjunta ou coletiva fora da figura de um mestre, né, quer dizer, não é possível, ele não vai pensar que a, ele vai fazer uma crítica, né, da ideia de que o mestre vai surgir para poder reunir a multidão para poder ter uma ação política. Você trouxe isso e você até falou, me parece que o Zizzi pensa numa pulsão de autogerência